Olá amigos da TV Mais e clientes da Elétrica Forte, estamos chegando em mais um final de ano, graças a Deus, estamos com saúde e estamos aqui trabalhando para atendê-los sempre melhor. Quero desejar a todos, em nome dos meus sócios, eu, Maurílio, o Sérgio, o Júnior e o Paulinho, e todos os nossos colaboradores, um Feliz Natal e um ano de 2020 muito abençoado. Em suas casas nunca falte o pão, o alimento, a saúde, a paz, para que a gente sempre viva em harmonia. Que Deus nos abençoe em 2020. Muito obrigado e um forte abraço.